A CIDADE NO BRASIL O que é que eu percebo aí? Cristo Redentor, porém eu percebo aqui ó, paraquedas, balão né, percebo também helicóptero, não é isso? Ô cidade linda gente, observa a imagem, vamos ver o que que diz o começo do nosso capítulo? Patrimônios nacionais, quando eu falo de patrimônio nacional, você percebe o que? Que o Cristo Redentor é um patrimônio, será que ele pode ser derrubado e construído em um outro lugar? Claro que não né, é da nação, vamos ver, neste capítulo você vai estudar a formação dos patrimônios nacionais do Brasil. Conversa ou vai? Existe algum monumento no Brasil que você considere essencial para a nossa história e a nossa identidade? Isso aí é pessoal, vocês já observaram na televisão, na internet, algum patrimônio nacional do Brasil, que ele faz parte da história? O que é que vocês acham? Eu acho por exemplo, Pelourinho na Bahia, por que Tia Lorena? Porque foi a primeira residência dos portugueses, né, quando chegaram aqui, da família real. Muito de nossa herança cultural vem dos portugueses, que iniciaram a colonização no território brasileiro, herdamos deles a noção do patrimônio familiar e religioso, como o cristianismo, Tia Lorena, o que que é o cristianismo? Catolicismo também, né gente? Ser cristão. Você acha que o nosso patrimônio é idêntico ao dos portugueses? O que que você acha? É uma questão de opinião. Ah, Tia Lorena, eu estava conversando e eu cheguei à conclusão que eu acho que não é igual, então é a sua opinião. Mas eu já acredito que é, né? Patrimônio na história do Brasil, vamos ver o que que ficou marcado na história do Brasil. Como você já sabe, o Brasil foi ocupado por portugueses a partir do ano de 1500. Com o passar dos anos, os colonizadores que aqui viveram foram acumulando bens, formando o patrimônio particular deles. Os portugueses também criaram comunidades unidas pelo catolicismo, como em Portugal. Essas comunidades construíram capelas e igrejas, e muitas cidades surgiram ao redor desses edifícios. Para os portugueses no Brasil, as igrejas eram parte do patrimônio da comunidade deles, como por exemplo as católicas. Antes da chegada dos portugueses, havia indígenas morando aqui, você já sabe disso. Depois foram trazidos muitos africanos na condição de escravizados. Será que esses grupos tinham algum patrimônio que vieram da África para cá? O que vocês acham? Patrimônio que com certeza eles tinham, mas deixaram lá. A ideia de patrimônio nacional não existia no Brasil antes de 1822. Nesse ano, o Brasil se tornou independente de Portugal. Vou voltar, né? 7 de setembro de 1822. Independência de Portugal. Não dependia mais. Aos poucos, os habitantes do Brasil passaram a se interessar pelo desenvolvimento de uma identidade nacional. Gente, observe isso aqui. Que coisa linda, que monumento lindo. Para quem não sabe, é o Monumento da Independência do Brasil. Não é à toa que aqui ele está carregando a espada para gritar o grito da independência. Independência ou morte. Monumento à Independência do Brasil está às margens do rio Ipiranga, que foi onde foi declarada a independência do Brasil. Na cidade de São Paulo. Ele foi inaugurado em 1922, com homenagem em aniversário de 100 anos da independência do Brasil. Se você observar, ainda está intacto esta escultura. Está exatamente desse jeito, gente. Aqui representa os povos que estavam lá. E aqui, Dom Pedro declara na independência. Vamos lá. Curiosidades. Que tipo de curiosidades são essas, Xeloreno? Você vai encontrar aqui no RA. São curiosidades antigamente. Todas voltadas para os patrimônios nacionais. Coleções imperiais. O que é essas coleções imperiais? O que foi colecionado no decorrer do tempo, quando passou de um imperador para o outro? Dom Pedro I e Dom Pedro II foram os imperadores do Brasil após a independência. Eles adoravam objetos antigos e colecionavam raridades do Egito, na Grécia e de Roma. Seguindo a moda entre os europeus mais ricos da época. Durante o Império, muitas relíquias foram trazidas para o Brasil, como moedas gregas e múmias egípcias. A cultura da Antiguidade era muito valorizada pelos imperadores e pelas elites. Vou voltar aqui um pouquinho para você observar essa imagem. Olha aí, gente. Tiro pelas pirâmides do Egito. Que hoje são monumentos que praticamente não podem, intocáveis, não podem mexer. Essa imagem pertence a uma coleção que foi doada pelo imperador à Biblioteca Nacional e retrata a viagem dele ao Egito. Você percebe que aqui é uma obra. Uma obra raríssima. Por que raríssima? Porque ela é única. Então, ela recebeu essa doação, essa biblioteca e hoje ainda tem essa obra. Do Dom Pedro II. A coleção egípcia dos imperadores se tornou parte de patrimônio público brasileiro, depois do fim do governo imperial. Ou seja, quando acabou o Império e o Brasil entrou a onda do presidencialismo. Em 1889. Essa coleção estava guardada desde então no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Olha aí, gente, onde é que estava guardada. Infelizmente, isso aqui aconteceu, né? Se você até quiser pesquisar no YouTube, você vai ver com mais frequência. Infelizmente, devido a um incêndio que atingiu o prédio do museu em setembro de 2018, muitas dessas peças raras se perderam. Ainda tem algumas, Xelorena tem. Mas muitas delas se perderam. Para saber mais. Por muito tempo, o Egito teve seus tesouros antigos saqueados, revendidos pelo mundo. Primeiro, por quê? Porque era raro. Segundo, porque as pessoas precisavam de dinheiro. E terceiro, que uma obra dessa, né? Traria milhões. Atualmente, o comércio internacional de antiguidades é proibido. E existem leis para controlar essa prática. Por isso que estão nos museus, né? E estão protegidos em sete chaves. Os governos do Egito podem constantemente, pedem constantemente que as peças egípcias, antigas, que estão em vários museus do mundo, sejam devolvidas ao país. Pois foram originalmente roubadas. Porém, muitos consideram que esses tijouros já são parte de patrimônicos dos países onde estão. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil tem algumas peças egípcias. Aí você me pergunta. A tia Lorena foi comprado ou foi trazido? Quem é que sabe? Ninguém nunca sabe. Então, está aqui no Museu do Brasil. Então, eles estão pedindo para o Brasil devolver, para outros países devolver essas obras para o seu país de origem. Porém, eles estão em museus, né? E muitas pessoas são admiradoras desse tipo de obra. Olha aqui essa, gente. Né? Que aqui fala do Rio Nilo, fala de tudo. E aqui é uma obra egípcia. Página 193, com a lupa na mão. Você vai colocar em prática o que você aprendeu. Por que você acha que os imperadores do Brasil e as elites se interessavam tanto pelo Egito antigo? Por que, gente? Porque dava dinheiro? O que você acha? É a sua opinião, tá? Dois. Você acha que as relíquias egípcias, espalhadas ao redor do mundo, devem ser devolvidas ao Egito? É uma opinião sua também. O que você acha? Sim ou não? Ou aqui está bem guardado? Ou acha justo devolver ao Egito? Se você colocar sim, você vai justificar. E se colocar não, também vai justificar. E para encerrar, vou falar um pouco da criação do patrimônio nacional. Como é que isso se criou, né? Após a proclamação da república, em 1889, né? Que o Brasil passou a ser república e não mais império. Aumentou o interesse na construção de uma identidade da cultura brasileira. Tia Lorena, me explique por quê. Na época que o Brasil vivia o período moderador, que era do imperador, né? Eles vinham de locais diferentes. Então, o Brasil em si não tinha um determinado patrimônio. Porém, quando houve a proclamação que o Brasil passou a ser república, eles precisavam construir uma história do Brasil. Para que quando passasse para os nossos, né? Hereditariamente, a gente pudesse falar o que tinha existido aqui e o que o Brasil construiu. Durante o governo de Getúlio Vargas, né? Que vai pegar até um pouco da Segunda Guerra Mundial, houve a preocupação com a memória e a história do Brasil. Um dos objetivos de Vargas era fortalecer a identidade nacional. Ele queria que o Brasil tivesse a sua própria identidade, né? Queria que no Brasil existisse isso. Eu vou citar um, né? Fazer uma comparação com o patrimônio, que é a questão do futebol. Quando se fala hoje em futebol, né? O Brasil é conhecido pelo país do futebol. Por quê? Porque ele criou a sua própria identidade em relação ao esporte. Assim, no ano de 1937, foi fundado o Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. SPEN, esse órgão do governo, tinha como função pesquisar e definir quais obras de arte e construções faziam parte do patrimônio nacional. Na época, SPEN não existia a preocupação com o patrimônio imaterial, apenas com o material, que é aquele que a gente pode pegar, né? Atualmente, o SPEN se chama Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E SPEN, ele continua responsável pelo tombamento de bens culturais, ou seja, não pode destruir. Tombar significa fazer um tombo, ou seja, registrar algo como arquivo público. Quando um bem é tombado, ele não pode ser destruído, estragado ou alterado, pois é considerado um tesouro público. Tia Lorena, tem uma igreja que ela foi tombada. Ela pode ser reinaugurada, ela pode ser pintada? Pode, mas ela não pode perder a sua estrutura original, certo? Então, isso vai estar falando sobre o patrimônio histórico. Meus amores, quando você terminar isso aqui, você vai para o FA, que você vai responder exatamente sobre o patrimônio histórico nacional. Super fácil, você vai tirar de primeira, certo? Conto com vocês, qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Tia Lorena está aqui para ajudar, certo? Terminamos mais uma aula de geografia. Qualquer dúvida, Tia Lorena está aqui para ajudar, meus amores. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.